Bom dia! Estamos começando mais um cenário feminino e eu agradeço por você estar aí, nos esperando. Primeiro, eu quero falar que perdido só fica quem não tem o Guia Cidade. Então, tendo um Guia Cidade na mão, você sempre vai onde quer ou acessando m.guiacidade.com.br. Eu ligo no 33205000 e peço a informação que eu quero. Guia Cidade online ou impresso, enfim, Guia Cidade é o que eu mais uso, principalmente para não perder tempo. E falando em não perder tempo, gente, o nosso programa só está começando.